Samba Amor Samba Samba É muita vida, é calor Dizem que nasceu lá na Bahia Na baixa do sapateiro No golpinho da Zaré Só sei que o brasileiro fica louco Samba, samba o ano inteiro Fazendo um break com o pé Dizeme para dois Ouensored Marens 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal